A Polícia Rodoviária de Presidente Prudente, gente, apreendeu mais de 4 toneladas de maconha ontem na rodovia Arlindo Bétio, em Teodoro Sampaio. Bom, segundo a polícia, um caminhão bitrem foi parado numa fiscalização e durante as buscas, os tabletes de maconha foram encontrados em meio a uma carga de milho a granel. Bom, motorista de 38 anos disse que pegou a droga em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e que levaria até uma cidade do interior de São Paulo, onde entregaria carga a um desconhecido. O homem disse que receberia 20 mil reais pelo transporte. Ele foi preso e encaminhado para a cadeia de Presidente Wenceslau.